Bom dia galera massa do canal, estamos mais uma vez aqui em Araripina para apresentar a feira para vocês aqui, feira toda sexta-feira galera desde já quero agradecer a todos aí pela força que vem nos dando, um forte abraço aí a todos chegou no canal galera, deixa seu joinha, seu joinha é muito importante galera para nós não paga nada, é grato, se inscreva para nos estar nos fortalecendo para que eu possa estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês aqui do nosso nordeste aí vamos aqui dar um rolê na feira aqui e daqui a pouco o vídeo completo aí para vocês, valeu? é só uma pequena demonstração da feira aqui e ver os preços como é que está aqui o que é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, estamos só dando um rolê aqui e daqui a pouco a pesquisa completa para vocês, valeu? CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL